Cerca de 400 urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no segundo turno das eleições aqui em Poços de Caldas estão recebendo a carga. Servidores e técnicos do cartório eleitoral trabalham incansavelmente na colocação das mídias. Dentro das urnas são inseridos dois cartões de memória. Esses cartões contêm os dados dos candidatos, do eleitor e também o componente eletrônico. Ali eles vão ser gravados, eles vão gravar ali os resultados da votação e só depois transferidos ao Tribunal Regional Eleitoral. É um processo, parece que complicado, não é isso? Luiz Felipe Galo esteve lá, acompanhou de perto e conta tudo pra gente no plantão. É isso mesmo, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47. Domingo, segundo turno das eleições e as zonas eleitorais já se preparam com todas as urnas eletrônicas. As cargas das urnas que são realizadas também aí com antecedência. Aqui ao meu lado a chefe do cartório, zona 222 aqui de Poços de Caldas, a Lívia. Lívia, conta pra nós, como que é feita essa carga, essa checagem com cada um dos equipamentos que serão utilizados no domingo? As urnas eletrônicas retornam no primeiro turno das sessões eleitorais, sem a mídia que foi feita a transmissão no primeiro turno. Então a gente gera as novas mídias para o segundo turno, insere essas mídias na urna, faz o teste em todas as urnas eletrônicas pra verificar se todos os números, imagens, som, se tá tudo ok. E aí a gente lacra novamente o compartimento da mídia com assinatura, os lacros com assinatura de juiz, promotores eleitorais, e elas ficam prontas, lacradas, aguardando pra entrega no domingo. Tá certo. Se for constatado algum erro aqui, já é comunicado também ao tribunal. É, aqui o erro seria, assim, alguma urna com algum defeito de equipamento mesmo, né? Aí a gente abre um chamado pra manutenção da urna, ele corrige, se for algum erro, alguma tecla, alguma bateria, ele corrige, e a gente dá carga novamente. Mas as que são lacradas, elas estão em perfeito estado de funcionamento, prontas para o segundo turno. Importante reforçar, né, que se houver algum erro durante o dia, durante o dia 28 de outubro, existem aí as urnas reservas, digamos assim, né, pra fazer essa troca. Isso, a gente tem um bom número de urnas de contingência, e lembrando que as urnas de contingência, que as urnas em si, as urnas eletrônicas, elas são máquinas, né, como se fossem microcomputadores. Então, às vezes, ocorreu um erro, uma tecla que travou, uma bateria que deu uma descarregada, a gente troca por uma urna de contingência, e isso não significa que a urna esteja com problema. É um defeito técnico mesmo. Então, a gente tem mais de 20 urnas de contingência. Caso ocorra algum problema na urna, a gente possa substituir. Dá certo. Muito obrigado, viu, Lívia? Bom trabalho aí também pra todos os servidores. Então, é feita essa checagem. As cargas das urnas é feita, então, aqui em posse de caudas, em todo o Brasil, né, pra evitar qualquer fraude, qualquer problema, no dia 28 de outubro. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. Sessi.